Não olhas por sucesso sem odiares Mas não sabes o que eu tive de passar Foram várias lutas e eu não paro nunca E essa vida é injusta, mas A nova ideia, conseguis ver A neva diz, tu não sabes que eu passei Foram trajetórias longas que nem me merecia viver Mama liga emocionada, diz que me viu na TV Meu daqui me ignorava, se tá ligado, não tá tendente Tô focado no motivo, bem lixado com motivo Não gostava o que postava, agora curte o meu perfil Vivo numa live tona, não canto pra maratona Eu fiz uma correria todos os dias Todos os olhos em mim, acho que não era bem assim Tinha um verso no papel, hoje na cabeça de quem nunca vi É claro tem um trampolim, quem nada sabe quer ver o fim Mas isso não me preocupa Mas isso não me preocupa, porque há muito sei que mundo é ruim Acho isso não me preocupa, mas pra muito injusto Há muitas vidas com rima que cuspo Eu não sei se ela está fácil demais Outra reputação que transformou isso Vejo niggas a forçarem sorriso Continuo com o mesmo Diniz, eu sou imortal São tantos grandes que dá pra formar uma religião I never die, consegues ver Viva já vai te matar E sempre se beijo O tempo tá passando Tenta viver Não tenta nos comparar E sem chance não vais igualar I never die Consegues ver Tu queres que a tropa caia Mas estamos em beijo Viva já vai te matar E sempre se beijo Não tenta nos comparar E sem chance não vais igualar I never die Não me perco nem inveja Tenho mais uma certeza E o que a gente dizer É não ser alvo da inveja É mais fácil ser humano Odiar do que amar Muita gente quer conversa Mas a intenção é perversa Então para pra pensar Todo isso é depressa Muita gente a criticar Eu não ligo essa conversa Ninguém quer te ver a rir Ninguém quer te ver crescer Só te querem ver perder Maldita inveja encender I never die Consegues ver Viva já vai te matar I never die E sempre se beijo O teu tempo ta passar I never die Tenta viver Não tenta nos comparar E sem chance não vais igualar I never die Consegues ver Tu queres que a tropa caia Mas estamos em beijo Viva já vai te matar I never die E sempre se beijo Não tenta nos comparar E sem chance não vais igualar I never die Tenta 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 Tenta